Quando que foi o pico de fama do Chico Xavier foi no Pinga-Fogo, o Brasil realmente assim, quem não conhecia passou a conhecer, quem tinha preconceito contra ele ou contra o espiritismo deixou de ter, porque ele mostrou ali a face do espiritismo cristão. Ele foi o único que aceitou responder ao vivo qualquer tipo de pergunta, sem medo. Sem medo, respondeu pastor protestante, padre católico, filósofo, jornalista, pesquisadores da ciência, público, que o programa foi ao vivo. Tem aquela história famosa que é contada no filme dos jornalistas franceses, que tentaram... Não, não era, eles fingiram que eram. Mas fingiram ser francês. Mas era o Davi Nasser, que era editor da revista O Cruzeiro, e o Jean Manzon. O Jean Manzon tinha origem francesa, mas era carioca. E eles se fingiram, tem toda uma malandragem. Foram a Pedro Leopoldo, falando a língua estrangeira, com o intérprete, para enganar o Chico. O Chico fez tudo o que eles pediram, e eles saíram de lá rindo do Chico Xavier. Pegaram o avião em Belo Horizonte, voltaram ao Rio, achando que tinham desmascarado, que médio porcaria nenhuma. Nós enganamos o homem e tal. Chegaram a redigir a matéria, que foi publicada no jornal Cruzeiro. Só que depois que eles publicaram a matéria, e eles nem se preocuparam, porque quando eles saíram da casa do Chico em Pedro Leopoldo, eles ganharam um livro de presente do próprio Chico, dando a eles. Um livro devidamente... Autografado. Mas fechado, de presente. E eles nem se preocuparam de abrir. Só que depois que a matéria, infelizmente, já tinha sido veiculada, na revista Cruzeiro, o Jamazon teve a curiosidade de abrir o livro para ler. Quando ele abriu o livro, a dedicatória estava em nome dele, Jamazon. Aí ele liga para o Davi Nasser. Davi, você já abriu o livro que o Chico Xavier nos deu? E eu disse, não, não abri, não. Faça o favor, vai lá, abri agora. Aí ele foi lá, abriu o livro, estava lá. Ah, o caro jornalista Davi Nasser. Resultado disso é que, depois dessa revista Cruzeiro vira manchete, no Rio de Janeiro, e o Davi Nasser escreve em determinado momento da sua vida, ele que era judeu de origem, escreve um artigo dizendo qual o maior arrependimento da minha vida, ter tentado enganar Chico Xavier. E o Cruzeiro, para quem não conhece, acho que era a revista como se fosse a Veja hoje. Era maior, de maior circulação. O Cruzeiro era a mais importante revista da história do Brasil na época. Era o que todo mundo lia. Todo mundo lia, era o semanal mais famoso. E eles, na revista, ridicularizaram o Chico. É, tentaram, né? Tentaram, mas não adiantou nada.